Uma propriedade em Montenegro, uma família adota estratégias para restaurar e preservar os sistemas agroflorestais. O sistema, com assistência técnica, é também gerador de renda. Estamos em Montenegro, uma das primeiras terras a serem exploradas pelos portugueses e espanhóis após o descobrimento do Brasil. Cidade onde o seu João planta, pouco a pouco, um pedacinho de felicidade. O produtor rural, desde 1994, ele foca no manejo agroflorestal para a produção de citros. Não só para ser sustentável, mas para combater doenças sem precisar usar fungicidas. Em 94, 95, a gente tinha muitos problemas de pinta preta nos pomares de citros. E para tentar combatê-la, o normal sempre foi usar fungicidas. E como a gente adotou o sistema de não usar a química na produção agrícola, nós começamos a introduzir árvores nativas. E também, dentre elas, bananas. Aqui tem um espaço que tem muitas bananas, abacateiro. E isso faz com que o sistema todo consiga entrar, vamos dizer assim, em um perfeito relacionamento entre as plantas ou uma harmonia. E esse é o principal fundamento do manejo agroflorestal. Criar um microsistema onde as plantas são como amigas. Uma ajuda a outra. Elas trazem, então, sombra, que o nosso maior problema é o solo quente do verão. Além da sombra, nós temos as folhas que vêm para o solo formando matéria orgânica, a poda dos galhos, o excesso das plantas, às vezes, tem que ser tiradas pelo excesso de sombra que produzem. Então, o teu manejo vai fazer com que o teu solo melhore. E quando tem excesso de chuva, as plantas conseguem absorver a água e ela penetra lá no solo, pela raiz. Então, tu tem umidade dentro do solo. Então, o que acontece é que o teu solo vai melhorando, a água não vai levar ali embora. E as árvores, elas fazem parte do nosso ecossistema. Então, tu está tendo a ajuda da própria natureza na tua agricultura, na tua citricultura que tu está fazendo. A Embrapa Clima Temperado, na área de citricultura, vem apoiando todos os sistemas de produção. Do convencional ao da produção integrada, passando pelo sistema orgânico e, nesse caso, o sistema agroflorestal. As vantagens desse sistema se referem principalmente à minimização da queimadura dos frutos, mais de uma alternativa de renda na mesma unidade de área. Nesse tipo de manejo, o seu João diz que a melhor amiga dos citros é a banana, que agrega na produção e traz diversos benefícios. Os citros com banana funcionam melhor aqui, até porque a banana consegue trazer umidade, ela traz muita matéria orgânica para o solo e também ela tem esse poder de segurar a água. Então, quando é um dia muito quente, você consegue trabalhar muito bem nos citros que têm a ajuda das bananas. Uma curiosidade em relação a esse sistema é que os citros provém em seus centros de origem, na Ásia, de regiões sombreadas, se adaptando muito bem, então, ao sistema agroflorestal. E a força de vontade não falta aqui na propriedade. Toda a família trabalha junta para dar conta de todas as variedades produzidas. Aqui temos laranja, temos limão tai chi, temos limão siciliano, bergamota montenegrina, bergamota caí, bergamota poncã. Ao todo, são cerca de 5 mil plantas, dentre diversas variedades, distribuídas em 11 hectares. E a família conta que às vezes chega a passar até 12 horas por dia trabalhando no manejo e na colheita. Mas eles não fazem tudo sozinhos. A cooperativa Eco Citrus também faz a sua parte para ajudar os produtores de citros orgânicos. Hoje, todos os citros produzidos são transformados em suco na agroindústria da cooperativa. Hoje eles detêm toda a cadeia produtiva, desde a produção do insumo até a sua comercialização final depois. Eles não dependem mais de terceiros no meio do processo. Então isso empoderou esses agricultores de uma forma que eles conseguem ter um gerenciamento da sua cooperativa de uma forma bastante interessante. O produtor de Montenegro que quiser fazer parte da cooperativa precisa, acima de tudo, ter intenção de ser orgânico. Depois, é só procurar a Eco Citrus. A gente está procurando novos associados também para ampliar essa produção. Então aí todos os trâmites legais são desenvolvidos ali pela cooperativa para que isso se efetive. A gente está procurando novos associados também para ampliar essa produção. A gente está procurando novos associados também para ampliar essa produção.